É isso aí, um abraço para vocês do canal aí, Paulo Roberto Vicente, estou na roça, no dia a dia na roça, mais um vídeo aqui do cavalo gaúcho, marrei, pus o arrei nele ali, está com três repassos, vamos dar mais um repasso hoje, vem um rapaz ali para montar nele aí, é o Gustavo, Gustavo de Oliveira Braga, e o Gustavo Teixeira também vai vir vamos dar nesse cavalo domingo, alô Gustavo Teixeira, aquele abraço para vocês, corretor aqui em Divino, gente boa da melhor qualidade, até me pegou muitas coisas para vender, muita casa, muito terreno, lote, você que tem a sua casa para vender, você que tem seu sítio, é só procurar o Gustavo Teixeira, na Rua Nova, o telefone dele vai me passar depois, valeu? é corretor, trabalhou em Vila de Fora há muitos anos, agora está em Divino aqui, amou namorado por aqui, vai casar e vai ficar por aqui, se Deus quiser, um bom garoto, filho de neto do Zé Teixeira, alô Gustavo, aquele abraço para você, alô Marília, aquele abraço para você, para o Gustavo, para Marília, eu tiro meu chapéu, que Deus abençoe vocês hoje, mas sempre, valeu? Gustavo, quero te apresentar você para um caboclo, um sujeito, uma pessoa lá em Divino, depois eu te falo quem que é, valeu? Se você quiser conhecer pessoalmente, gente boa da melhor qualidade, é isso aí, é um grande homem, uma grande pessoa, nós temos que conversar, comunicar com as pessoas boas, melhor que nós, não é isso, um abraço para você, Gustavo Teixeira, aquele abraço, Gustavo de Oliveira, Vicente, é isso aí, alô Giovanni, Juiz de Fora, Giovanni, aquele abraço para você aí, para todos aí, para Carol, para o tenente, meu capitão, alô Capitão Ferreira, aquele abraço, é Ferreira, é Pereira, Ferreira, Capitão Ferreira, aquele abraço para vocês aí, ao pessoal de Juiz de Fora, vai o nosso abraço para Ana Paula, também para o Cristiano, doutor Cristiano, doutor Ana Paula, doutor Guilherme, doutora Bruna, Pedrinho que está aniversariando hoje também, a Livre que já aniversariou, a Maria Fernandes lá de BH, isso aí, um abraço para todos vocês aí, valeu? Quem mais, hein? Cristóvão de Oliveira Braga está lá em BH também, o Loranzo está lá em BH e também a Daniele, aquele abraço para todos vocês aí, vamos nessa que é uma beça, eu de cá, você de lá, vamos juntos até daqui a pouco, valeu? Então, falei, falei mais uma vez, vou falar mais uma vez, corretor indivino, falou em corretor, você pensa em quem? Pensa em Gustavo Teixeira, aquele abraço, valeu Gustavo, alô Marília, aquele abraço, alô Luciano, aquele abraço, alô Paulo Roberto Vicente, também estou junto, junto e misturado que nem franco, valeu? Você tem casa para vender? Terreno, sítio, na roça ou na rua, lote, posse? Só procurar o Gustavo, semana que vem vai abrir o escritório lá em Divino, valeu? Você tem uma terra para vender na roça aí, um sítio, uma fazenda, dois alqueiros ou três aí? É só falar com o Gustavo Teixeira, ele vai vender para você rapidinho, com certeza. Tem 20 anos de experiência trabalhando de fora, sabe tudo, garoto, hein? Estudou na melhor escola de corretor, é a Max, é isso mesmo? Max, Remax, Remax, a melhor de Juiz de Fora, aquele abraço, quem mora em Juiz de Fora aí sabe que a Remax é uma das melhores imobiliárias, tem mais de 200 corretores. Gustavo tirou em primeiro lugar em 2014 como o melhor vendedor. Valeu, Gustavo, que Deus te abençoe hoje mais sempre, que Jesus e Maria abençoe a todos nós, hoje mais sempre, em nome do Pai. Beijo para todo mundo, do mundo todo. Vamos aí ver o que o cavalinho vai fazer aqui, vamos fazer uma, puxar aqui uma, uma tora aqui de um metro de comprimento. Ele tem muita força, com três anos, vai puxar. Vai, vai. Alô, Cristiano, alô, Ana Paula, alô, Bruna. Alô, doutor Guilherme, alô, Pedro Augusto. Vamos nessa. Ô gente, solta aqui, dá vontade de dormir, vai dar uma sombra dessas que tem umas avoreitas que muito chique aqui. Mas não pode dormir, se dormir, se cochilar o cachimbo, cara, né? É isso aí. Já falei muito, já falei bastante. O Laércio, aí em Lafayette, Santana, como é que é? Conselheiro Lafayette. Lafayette. Ô, Paulinho, acorda, Paulinho. Conselheiro Lafayette, BH, porque as bandas lá de lá. Um abraço aí para todos que seguem nós aí no canal aí, valeu? Você que não é inscrito, se inscreva no canal aí. Um abraço para vocês aí. Ah, agora levantar, levantar que é difícil. A idade vai chegando, janeiro vai chegando. Vamos ver se levanta aqui. Oi, um, dois, e... Ai, 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 ai. Ai! Garro o pé na raiz, na rama. Tem uma rama aqui que dá para derrubar a gente. São raiz antes. É rasteirinha, ela dá rasteira na gente. Depois de quando a gente dá um tombo, tombo. Não se vá, não me abandone, por favor. Daqui para frente tudo vai mudar. Vamos lá, Gaúcho, vamos fazer força, Gaúcho. Uma hora de um metro e meio, dois metros pra ir, né, Gaúcho? Vamos usar, tranquilo. Vamos lá, Gaúcho. Vamos lá, Gaúcho. Vamos lá, Gaúcho. Se eu soubesse escrever nada, eu comecei a escrever na areia, eu escreveria o seu nome, o sangue da minha vida. Aê. Agora é só puxar aquela ponte lá. Ponte lá. Agora é só puxar a ponte. Agora é só puxar a ponte. Vamos lá. Amém. 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 Rebentou a travessão Rebentou a travessão É, eu sou muito burro, né? Tem uma coieira ali Eu vou pôr coieira Vou pôr coieira primeiro Rebentou a travessão Orelha grande Orelha grande Agora vou buscar coieira Tinha tempo pra ser coieira primeiro É isso aí Não deu pra arrancar o toco Mas vamos buscar coieira Vamos arrancar Vê quantos minutos tem aqui O vídeo aqui já tem bastante tempo Doze minutos Um abraço pra você Doze minutos de vídeo Treze minutos agora Vai dar treze? Treze? Agora é treze Buzinou treze Deus abençoe todo mundo Do treze Do quarenta Do vinte Do trinta Quarenta Do cinquenta Mas se Deus quiser Quem vai ganhar Ser o treze Valeu? Lula na cabeça Só treze Ó treze aí Tchau 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 Tchau